Isolado, distante, disperso. A história do povo Calunga, descendentes de escravos que há mais de 250 anos encravaram suas vidas entre as serras do Nordeste de Goiás, teve um capítulo exclusivo de cidadania e justiça. Tudo ocorreu por iniciativa do Ministério Público de Goiás e do Poder Judiciário em 8 de julho de 2011. Informados das dificuldades vividas por gerações inteiras de Calungas, sem documentos, com estradas ruins, sem energia, água e atendimento médico, promotor e juiz deixaram seus gabinetes em Campos Belos. Antes, mobilizaram instituições e partiram, levando cidadania aonde a comunidade resiste. São mais de 4 mil habitantes, espalhados pelos ermos de 230 mil hectares de reserva de cerrado. No comboio, seguiram também polícia civil, servidores da identificação criminal para fazer as carteiras de identidade dos Calungas. Do Tribunal Eleitoral, para os títulos de eleitor. Do Cartório de Registro Civil, para as desejadas certidões de nascimento. Da saúde para exames, do fórum e da promotoria, para auxiliar juiz e promotor em audiências no Riachão, em pleno Vão das Serras. Já no caminho, os integrantes do comboio perceberam que os Calungas estão cheios de razão. Íngremes, ruins e poerentas. As estradas, que levam até os pontos mais acessíveis da comunidade, revelam o isolamento em que ainda vivem em pleno século XXI. Dona Procópia, a senhora que é uma das moradoras antigas aqui da região, da comunidade Calunga. Para a senhora, a vinda do Ministério Público, a vinda de um promotor de justiça, a vinda do Poder Judiciário, com um juiz, para fazer o atendimento aqui na própria comunidade, é importante? Olha, minha amiga, foi a maior felicidade que eu já tive na minha vida. De eles virem aqui reconhecer a nossa comunidade, sabe o que nós necessitamos, nós precisamos. E eles reconhecer, sem saber, sem conhecer nós, e eles virem aqui para atender nós. Eu tenho muito prazer com eles, porque aqui, aqui tem água e luz. Ali embaixo tem água, mas não tem luz. Lá mais embaixo, São Pedro, nem luz e nem água. E tem muita gente assim? Muita gente. Olha, sucuri só tem água, tem água, mas não tem luz. Sucuri é um, areia tem água, não tem luz. Agora, São Pedro, nem água e nem luz. Fez os banheiros, tá tudo lá seco. Avisados com antecedência, cedinho foram chegando. Somaram quase 400 calungas entre adultos e crianças. Salas de aula viraram espaço para resolver casos que esperaram muitos anos, décadas até. Senhor Severino, quanto tempo o senhor esperou para fazer o reconhecimento de paternidade? Ah, tem muito tempo, né? Acho que tem mais de quatro anos, né? Porque assim, o que eu dependia é do ação judicial, né? E não é fácil, aqui a comunidade não tem, né? E assim, eu fui no Castória e o oficial me falou, Severino, você aguarda uma nova oportunidade quando tiver, você procura e se mobiliza. E a mais fácil foi aqui. Os calungas mostraram mais. Na biblioteca da escola, livros e carteiras esperam alunos sob um teto de palha, por falta de espaço. Do lado de fora, muitos já recebiam os mais de 150 documentos entregues. Estou muito agradecido, porque agora eu tenho uma certidão, né? Com certeza. Fazia falta essa certidão de nascimento, dona Nilson? Fazia. Sem a certidão, a gente não entra em nada. Sem a certidão, a gente não é nada. Ficar aqui sem a certidão, a gente precisa ir para um lugar, tem que viajar. Aí, sem a certidão, a gente não viaja. A ação culminou até com a prisão em flagrante de seis garimpeiros, denunciados pela própria comunidade. Com eles, mercúrio, que tantos danos ao meio ambiente e à saúde pode causar. Documentos entregues e relatórios feitos. A presença do promotor e do juiz reacendeu a esperança de que a comunidade não seja usada como argumento para ações que nunca chegam, como a melhoria das estradas, escolas suficientes e equipadas, um posto de saúde sequer. Promessas esquecidas. A iniciativa encerrou com o compromisso do promotor e do juiz por exigir soluções das autoridades responsáveis municipais, estaduais e federais. Promotor, por que motivo o Ministério Público teve a preocupação de vir até a região da comunidade Calunga para esse serviço? Bom, ao assumirmos a comarca de Campos Belos, que atende o município de Monte Alegre, nós vimos que a demanda em relação a essas ações de cidadania eram muito grandes. E por isso, entrei em contato com o doutor Fernando, que também já tinha essa pretensão de fazer uma visita na comunidade Calunga, e unimos esforços, parceria Ministério Público e Poder Judiciário, e implementamos esse projeto, essa parceria cidadã, que consiste especificamente em conhecer a localidade, a comunidade Calunga, que é uma comunidade quilombola, bem como detectar os problemas nas áreas de saúde, na área de educação, na área de saúde, enfim. Todos esses problemas relacionados com a comunidade, que encontra-se distante e sem acesso. Tem crianças aqui que não têm certidão de nascimento, a questão da identificação civil é comprometida, a questão da retificação de registro civil, as questões relacionadas ao reconhecimento de paternidade. Muitas crianças não têm o nome do pai no documento de nascimento. Enfim, todas essas questões relacionadas à cidadania. A gente já sabia, quando a gente teve essa iniciativa de vir aqui, que haveria alguma demanda aqui relacionada a registro civil de nascimento, de óbitos, mesmo título de eleitor, por conta do trabalho nosso aqui, junto, mesmo no fórum, nesse um ano que a gente está aqui, sempre ouvindo uma pessoa ou outra residente na comunidade Calunga, e a gente tinha informação de que aqui era uma comunidade muito isolada, uma comunidade que tinha pouco acesso à justiça. e chegamos aqui hoje e, de alguma forma, fomos surpreendidos por uma quantidade de pessoas e isso nos satisfaz e nos até alimenta o propósito de voltar aqui outras vezes, porque, diante de tanta demanda, que foi até de um certo modo ainda um espaço curto, que faz menos de 15 dias que a gente organizou esse mutirão aqui da cidadania, e isso nos deixa muito felizes, porque veio um trabalho aqui, um trabalho tão importante aqui para essa comunidade, de trazer dignidade para todas as pessoas. Hoje aqui, nós já fizemos algumas audiências de retificação de registro civil. São situações em que, eventualmente, o nome estava colocado de forma equivocada, um reconhecimento de paternidade, enfim, são situações que demandariam da parte ir ao fórum para ajuizar uma ação, depois aguardar a designação de audiência, para depois ser intimada da sentença. Aqui estamos fazendo tudo de uma vez só, de maneira bem célere, bem rápida, tendo acesso aqui a essas pessoas à justiça. Para as pessoas que estão aqui sendo atendidas, não há nenhum custo, e parte aqui das despesas, com deslocamento, foi arcado pelo município de Monte Alegre, e outras despesas que a gente vai ter aqui com identificação civil, fotos, que irão partir de fundos do TCO. São os termos circunstanciados de ocorrência, que a gente faz uma transação penal no expediente e converte em prestação pecuniária, que é o dinheiro mesmo, e essas pessoas para arcar com essas despesas, com parte das despesas que a gente vai ter aqui hoje. O que nós precisamos é arregaçar as mangas, tirar o pé do gabinete e ir aonde a população precisa, porque essas pessoas não têm condições, condições de acesso, condições estruturais para procurar os poderes públicos. E nós, poder público, nós, representando o Ministério Público, temos a obrigação de ir aonde a demanda acontece, que é o caso da comunidade calunga. Esse foi o nosso objetivo, levar cidadania para essas pessoas, porque é uma atribuição constitucional. O novo Ministério Público que se apresenta é esse, é o Ministério Público resolutivo, é o Ministério Público que tem que procurar as demandas sociais, procurar toda a efetivação dos direitos sociais, a efetivação dos direitos assegurados na Constituição da República. Não adianta o direito dessas pessoas estarem só no papel, de forma alguma. Nós precisamos que esses direitos se efetivem, que esses direitos realmente sejam respeitados. E o Ministério Público tem por obrigação velar por esses direitos. Isolado. Distante. Disperso. Segundo. Agradecimentos. os canos. Legenda Adriana Zanotto